Música Olha só o bravo, o bravo Viva a Chiquinha Gonzaga Muito bom, e como é o nome dessa bela Música, hein? Chama-se Atraente, foi o meu primeiro Sucesso A Chiquinha compôs essa música de improviso Não é verdade? Atraente nasceu de uma improvisação Durante uma roda de choro Eu acho muito divertida A maneira como é chamado esse estilo musical Criado aqui no Brasil Choro Quando eu conheci esse estilo Eu achei que eram pessoas se reunindo pra chorar juntas É, podia se chamar Chaykovski É, só você mesmo, Chay Mas não deixa de ser uma verdade É mesmo? É, levou esse nome devido a maneira chorosa De tocar essas músicas O choro nasceu do jeito brasileiro De tocar as músicas estrangeiras Mas logo se tornou um ritmo totalmente nacional Olha, o Brasil tem muitos ritmos, não é mesmo? Sim, é uma das riquezas do meu país Por isso, eu amo a música brasileira Que além do choro, nos deu o samba Toca um pouquinho, toca um pouquinho O choro e o samba nasceram no Rio de Janeiro Mas em todas as regiões do Brasil Nós temos ritmos maravilhosos, não é, Ju? É verdade Aliás, é do Nordeste que vem um dos ritmos que eu mais gosto Que é o baião Lindo, lindo Eu vou mostrar pra vocês Vamos ouvir Nos mostrem Ótimo Como é bom ver você tocar piano, Ju Na minha época, a carreira musical não era considerada uma profissão para as mulheres Nossa, é mesmo, Chiquinha? Então, não foi fácil pra vocês se tornar uma profissional? Nada, nada fácil Meu marido não deixava que eu me dedicasse à música E o que você fez, então, Chiquinha? Me separei Aí, eu fui expulsa de casa Ai, tive que dar muitas e muitas aulas de piano para conseguir sobreviver Mas eu não desisti dos meus sonhos Pra sorte de todos nós, não é? Quase Eu tive uma ideia Por que nós não fazemos um mash-up? Um mash-up? Mash-up? Vamos misturar as músicas de Beethoven, Jakovski e Mozart com os ritmos brasileiros Oh, ideia genial Muito boa ideia Gostei, gostei Bom, bom Então, vamos lá Gostei, gostei 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 Legenda Ficou bom isso, hein, Ju? Ficou excelente essa mistura, menino. É mesmo, né? Ô, Chiquinha, bem que você podia trazer outras composições suas pra gente, né? É verdade. É mesmo, é mesmo. Olha, e toque o que você quiser, hein? A escolha é sua. Difícil escolher, hein, caros amigos? Eu compus mais de 300 músicas. 300? Mas vai ficar pro próximo episódio. Não percam o próximo episódio do Piano Mágico da Ju. Ah, eu não vou perder, eu não vou perder. Olá, gostou da apresentação musical de hoje? Você pode conferir essa e também outras nas redes sociais do Piano Mágico da Ju. Lá, além de conteúdos exclusivos, você pode se divertir muito. Ah, te vejo lá. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.